Proteja as bombas Dez segundos Cinco segundos Parente fortalecida Os inimigos localizaram uma bomba Preparar para combater Do you suppose it's Evoky? Revolta o novo carregador Tocando carregadores Inimigos eliminados Missão bem-sucetida Você precisa utilizar seu drone Para localizar as bombas O drone localizou uma bomba Fique alerta Seu drone localizou uma bomba Dez segundos Faltam cinco segundos O desativador foi protegido novamente Você encontrou uma bomba Vá até lá e desative-a Reforma o histórico Você derrubou o desativador O desativador é seguro agora Inimigo restate O desativador foi recuperado O desativador não está mais sob sua guarda O desativador está seguro agora Peça um aliado Você derrubou o desativador Nossos aliados foram eliminados Mantenha a área As bombas protegidas Hora de reforçar a proteção Comunicado Os inimigos acharam uma bomba Volta reforçada Carregando munição Os inimigos localizaram uma bomba Proteja Restam dez segundos Restam cinco segundos Bomba localizada pelos inimigos Toma uma lembrancinha E aí E aí E aí E aí Inimigos! Ainda restam agentes! Ainda restam agentes! Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Dez segundos para inserção. Cinco segundos para inserção. O desativador foi protegido novamente. Vá até a localização da bomba e desative-a. Você deve recuperar o desativador. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido agora. O desativador foi protegido. Inimigos eliminados. Missão aliada bem-sucedida. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido. O desativador foi protegido.